Salve, salve rapaziada, mais um videozinho pra vocês, menino dessa vez trouxe um desafio Cadê foi desafio? Não Foi literalmente jogando de novo no modo por tempo limitado do Buga Mano, que modinho gostoso Eu tava com muita saudade desse modo, sério Espero que vocês também tenham ficado Quem nunca jogou o modo, não perca a oportunidade pra jogar Porque o modo é muito da hora Tem um monte de coisinha bacana Então se inscreve no canal, deixa o like Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Me apoia na loja Codistuetan, ajuda demais E é isso aí, fica o vídeo Bom, então rapaziada, atualização da alegria aqui, mano Voltou finalmente esse modo Que na moral esse modo é muito bom, mano Só que eu não sei o que a F que tem na cabeça Aquele salve Achei esse modo da hora Bora tirar ele, que deu mó vontade mesmo Bora cair na cabeça desse cara só Vou deixar esse cara puto Beleza, já matamos o primeiro Bora, bora fazer o W nos cara, metendo louco Aqui ó, já deu full box Matamos Toma box Matamos Eu tô poucas ideias Ixi Mano, ele já matou quatro Eu não sei o que aconteceu, basicamente Todo mundo vem de espaço Não, tem charge e também tem pump Tá, entendi Mano, esse modo é muito legal Porque você treina no seu indie game, basicamente Você não precisa ficar treinando as partidinhas E jogando o early game Que é mó chato o early game Ó, dá pra você mapar assim Nossa senhora Isso é tão gostoso Eu tô com box já Matamos mais um Mano, bora pegar meu kill, tá ligado? Bora pegando kill Bora amassando Lembrando que esse modo é por divisão Olha que doideira É arena também E tem os cubão também no meio do mapa Mano, os cubão Tem vários cubão no mapa, velho Bora matar esse cara aqui Mata mais um Mata mais um Meus amigos, o que está acontecendo? Ai Caramba, essa doeu? Mas mano, esse modo eu já tinha gravado uma vez pro canal Só que agora eu tô gravando de novo Porque finalmente voltou Lembrando, é um tempo limitado Então jogue Não vai perder a oportunidade, mano Esse modo é muito da hora E dá pra treinar muito com ele Mano E você libera essa skin maravilhosa Perfeita, linda, maravilhosa, mano Que ela vai tá vindo pra loja Lembrando de usar a cor de setã Nossa, essa skin é muito Daora, mano Amei Deu palhinha Tomei do grosso Ou será que não? Sai Nossa, eu ia amassar ele Toma Gente Lembrando, mano Pra quem não entende muito do competitivo Recomendo você usar esse modo massinha Que é muito bom Deixa tipo assim Tudo mais clean Mal gostosinho de jogar Depois que vocês testem em casa também E mano Eu esperava mais esse modo de game Pra falar a verdade Tipo assim Pensei que ia ter uma galera viva Só que não Acho que é porque tá de visão baixa, mano Aí todo mundo se rusha mesmo Igual eu tô fazendo Fiz merda Quebra da hora eu quase morro Eu morri Rapaziada Se tem uma play que eu gosto de fazer Que funciona muito Ainda mais que eu tô usando o modo massinha E deixo o jogo com menos input lag É cair na cabeça de um cara, mano E eu realmente tô acertando todo o chino Então eu vou cair na cabeça dele E eu tenho certeza que eu vou matar E aquela eu perdi pro dó, tá Queria deixar bem claro isso Vou cair na box esse cara Ó, confia que dá certo Assim, rapaziada Digamos que não é bom cair na cabeça do cara Digamos que não é bom Sei Eu ia falar de boca no cara Só que foi pior ainda Tem pra entender É isso que importa Bora tentar pegar informação aqui E matar alguém Esse cara aqui Ok, foi mais fácil que eu imaginava Eu posso andar reto Agora é uma playboy de andar Mãe Ah, foi mal Tô indo Gente, agora é meu drop preferido Literalmente penhasco Eu nunca perdi em penhasco O que acontece se eu cair em cima do balão Vou afundar no balão, véi Vou aproveitar que o modo é novo Bora testar as coisas O que acontece se eu cair de boca no balão, véi? Minha nossa senhora Cê é maluco, meu filho Vou matar ele Tem alguém me vendo Não tem ninguém me vendo Eu sou a porra do melhor Meu Deus Quem esperava uma play dessas Beleza, rapaziada Tô batendo shieldão agora E agora o jogo vai ficar diferente O jogo vai ficar interessante Bora dar W nesse cara aqui Ah não Morri de novo não Pelo amor de Deus Morre Cara, que tô Excelente Bora bater nossos mini Rapaziada Mano Tô gostando desse modo Deixa nos comentários Se vocês estão gostando também Eu tô adorando Nossa, como pegar um airdrop com estilo Quem fala airdrop, mano? É drop Calma aí Nossa senhora Virei porteiro O cara tá enchendo meu saco Bora bater o shieldão? Nossa, essa play foi bonita Ele não esperava por essa Foi uma play muito bonita Tá Tá bem tranquilo Olha essa play que eu aprendi, gente Ai Você bota a cabeça Eu te mato Vai ficar suave Tem 14 caras vivos Nossa, mas eu amasso demais, velho Como o cara vai esperar uma play dessas Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É 200 que é isso aí Ixi Toma 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 Respeita eu Bora bater o jumpzinho Que eu acho que tá tranquilo Mano, dá pra fazer a mesma play Cair na cabeça Eu gosto muito de fazer essa play de cair na cabeça Porque o cara não espera, ó Mamo a moranga É, que nomezinho, hein Ah não Não é possível não Carambola, você é o melhor do mundo Tu é Tu é Tu é o melhor Ai, tomei do grosso, mano Calma, relaxa Nunca perdi uma partida dessas Esse cara tá enchendo o saco E vai continuar essa mano Mas é óbvio Tá dois caras vivos, mano Eu vou fazer ele se fight Já tava se fightando Dessa vez eu ganho Dessa vez eu te arregaço Tô falando Nossa, mas a mecânica dele parece a do Clix O Clix com peso no pé Eita porra Eita porra Eu pensei que eu ia tomar E nós virou Renegade É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por assistir até aí Forte abraço É nóis Valeu